E a receita de hoje vai para quem está iniciando na cozinha. Eu vou ensinar como fazer um feijão que ele é super simples, mas fica muito saboroso. Então se liga na receita aí. Para fazer esse feijão, eu tenho aqui 1 kg de feijão preto já escolhido. Mas se você preferir, pode ser o carioca também. O primeiro passo é a gente lavar muito bem o feijão. Eu não tenho o costume de deixar o feijão de molho não, mas para quem quiser pode deixar de um dia para o outro ou umas 3 horas antes de colocar ele para cozinhar. Eu vou colocar o feijão aqui na panela de pressão. Pessoal, a minha panela é grande, então eu estou fazendo 1 kg de feijão para economizar gás. Aí eu vou temperar a metade e vou congelar o restante. Eu vou colocar 2 litros de água. Se vocês gostarem, pode colocar umas folhinhas de louro. Se quiser, pode colocar pedacinho de bacon, calabresa, que fica ótimo também. Agora nós vamos tampar e vamos deixar cozinhar por 35 minutos após pegar a pressão. Passamos 35 minutos, nós desligamos, deixamos a pressão sair naturalmente e o nosso feijão já está cozido. Olha aí pessoal, como ele está bem cozidinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui e vou esperar ele ferver para ele ficar com mais calma. Ferveu aqui, vamos temperar nosso feijão. Para temperar, eu vou aquecer aqui na minha panela 3 colheres de sopa de óleo. Coloco também 4 dentes de alho amassados. Deixamos dourar um pouquinho e colocamos metade do nosso feijão. Colocamos o sal. O sal é a gosto e eu estou colocando aqui uma colherzinha de café de sal. Misturamos. E está pronto o nosso feijão pessoal. A nossa receita de hoje foi uma receita super simples, mas é muito útil para quem está iniciando na cozinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se gostou, deixe um like para a gente, se inscreva aqui no canal. E se fizerem, deixe um comentário, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Obrigada por assistir e até a próxima!